Ele está de volta, o segundo feirão do carro próprio aqui na Lance Fit Oportunidade de você comprar seu zero quilômetro ou semi novo Veja só sua oferta Pegando o sedã 2009, completasso, com zero de entrada e 48 parcelas de R$ 7,99 Ou ainda, o geração 5 2010, também completasso, 48 de R$ 7,99 Com zero de entrada, e ainda tem mais, olha só 206 SW 2008, completasso, sem nada de entrada e 48 parcelas de R$ 7,99 Vem pro segundo feirão do carro próprio aqui na Lance, vem Tchau